Máquina, o que está fazendo? Não é da sua conta babaca. Você está mais folgado que o seu madruga. O que que foi? O que que foi? O que que há? Quem se importa? Saia do meu sofá. Vá à merda. E você também. O que que foi? O que que foi? O que que há? Fodoso.